Agora sim, tem matéria da Tati Simon, minha gente, porque quem anda pelo comércio de Três Lagoas já deve ter trombado aí com algum fiscal da Vigilância Sanitária andando pra lá e pra cá, né? Esse pessoal retomou o trabalho da fiscalização nesta semana, justamente como a gente tem visto, por causa do aumento do número de casos aqui na cidade. Por exemplo, só nas primeiras duas semanas do ano foram quase 600, aliás, foram mais de 600 casos registrados. A Tati Simon foi até as ruas e traz mais detalhes pra gente. Os fiscais da Vigilância Sanitária de Três Lagoas estão de volta às ruas da cidade com atenção especial ao comércio de nossa cidade. Bom, é a ação de olho no coronavírus de volta a Três Lagoas. Sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador de Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan. Cristóvão, obrigada por nos atender e eu começo perguntando o que é o objetivo de retomar essa fiscalização que foi tão intensa nos anos de 2020 e 2021. A retomada é muito importante. Hoje as pessoas já perderam o medo, né? Então, todos estão deixando de usar máscara, deixando de usar corretamente a higienização das mãos e com isso nós temos tendo um grande aumento no número de casos no nosso município. Então, nós estamos de volta, estamos na rua fazendo comércio, lanchonetes, restaurantes, bares, à noite também nós vamos estar passando, fazendo essa orientação para que as pessoas possam sair de casa com mais tranquilidade e muito mais segurança. Não deixar de usar máscara, a higienização correta e o distanciamento de um metro e meio umas pessoas das outras. Neste momento é um trabalho mais de orientação ou já estão efetivamente multando? É mais um trabalho de orientação, mas as empresas, as pessoas que não respeitarem esse trabalho vão estar sofrendo algumas multas. Se eu flagrar um vendedor ou um cliente dentro de uma loja sem a máscara, o que eu devo fazer? Você pode ligar no 3929-1861, fazer a denúncia na vigilância e nós vamos estar passando, fazendo essa orientação. Se nós pegarmos alguma coisa nesse sentido aí, o local, o estabelecimento vai ser multado. Com relação à máscara em ambiente aberto, eu estou andando pela rua, é preciso, é obrigatório utilizar a máscara ou só se eu entrar em algum estabelecimento fechado? Continua obrigatório no nosso município o uso da máscara em todos os locais, tanto faz aberto ou fechado, público ou privado. Você está em qualquer espaço aberto, utilize a máscara para que você não possa estar se contaminando nem contaminando outras pessoas. Então, essa regra também vale para ambientes de lazer, como lagoa, balneário? Vale, todos os ambientes que vocês têm que estar usando hoje é a máscara. Cristóvão, o senhor avalia que as pessoas estão perdendo o hábito de usar a máscara, estão mais encorajadas para sair sem esse acessório? Estão. Bom, hoje as pessoas, elas perderam muito medo, então nós estamos tendo uma alta de Covid, graças a Deus, com a internação baixa ainda no momento, né? Nós não estamos tendo mortes, nada, graças a Deus, mas as pessoas perderam o medo, elas estão deixando de usar a máscara, estão deixando de fazer a higienização correta das mãos e nisso nós estamos tendo um grande aumento de casos no nosso município. Não só o município, como o Brasil, né? Para finalizar, a gente tem observado essas ações ao longo dessa semana, no final de semana haverá mais fiscalizações? Haverá também, nós vamos estar na rua, vamos estar passando no comércio, orientando, fazendo tudo isso para que a população não adoeça o nosso município. Maravilha, obrigada pelas informações, Cristóvão. Bom, as informações são essas, o uso da máscara continua obrigatório, muita gente tem até essa dúvida, né? Circular na rua, ambiente aberto, precisa sim, decreto municipal exige a obrigatoriedade deste acessório de proteção, então, melhor não vacilar, né? Eu volto com vocês aos estúdios.